Fala nação forrozeira, bom dia! Vamos falar um pouco desse instrumento, você é apaixonado por sanfona? A galera pergunta bastante aqui e eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. A Todeskine, Fernandinho, é um dos melhores instrumentos nacionais? Tem pessoas que ainda me perguntam se a Todeskine é fabricação nacional ou é italiana, né? E a gente vem aqui para tirar um pouco dessas dúvidas aí da galera, dentro daquilo que a gente sabe. Não sabemos de tudo, mas pesquisamos bastante para trazer o máximo de informação aqui para vocês, tá? A Todeskine é um instrumento nacional, tá? Essa daqui especificamente, fabricada no Rio Grande do Sul. Essa é uma super quinta, dois registros no baixo e tem cinco registros aqui no teclado, né? É um instrumento muito bom. Eu me arriscaria um pouquinho em falar para vocês que dos nacionais instrumentos fabricados no Brasil, ela é uma das melhores, tá? Esse instrumento é um dos melhores instrumentos nacionais. Tem um timbre muito bom, uma construção muito boa, um instrumento que quando você vai fazer manutenção nele, ele consegue entregar uma qualidade. Tem instrumento que você vai tentar fazer a manutenção e não fica tão bom. A Todeskine, observa essa Todeskine toda original. O ano de fabricação, não vou falar, porque eu não tenho certeza, mas vamos imaginar aí, década de 60, no máximo 70 foi fabricado esse instrumento. Olha o brilho que está no teclado desse instrumento. Se você quiser saber mais sobre o instrumento, tá? Sobre esse aqui específico, arroba ferre sanfona acordeon, tá? Arroba ferre sanfona acordeon, é aonde esse instrumento vai estar anunciado. Lembrando a todos vocês que nós somos aqui revendedor de sanfona, tá? Para você que tem seu instrumento aí, quer vender seu instrumento, quer deixar seu instrumento consignado, entre em contato, está aparecendo aí na sua telinha a oportunidade para você vender o seu instrumento, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, esse instrumento, olha o funcionamento. Os abafadores, parece que foram colocados ontem, né? Os registros, olha a máquina de registros. Teclado, 100%, tá? É um instrumento realmente magnífico, tá? E você que procura por uma Todeskine Super 5, preta. Essa daqui já está, inclusive, com captação, tá? Já está aqui com a captaçãozinha, para você ligar na caixa de som. Correias, fechos, bom. Protetor de fôlego, somente pegar e ser feliz, tá bom? Aqui na ferre sanfona acordeon, os instrumentos saem 100% revisados, tá? Se tiver qualquer detalhe, a gente já deixa em ordem. Porque você que está comprando do outro lado, muitas das vezes, é algo que vocês compartilham bastante comigo. Fernandinho, aqui eu não tenho quem arruma, aqui eu não tenho quem conserta meu instrumento. O instrumento está bom. O instrumento já saía antes, porque nós tínhamos parcerias com excelentes técnicos e afinadores aqui em São Paulo. E agora tem uma novidade aí na ferre sanfona, que é a oficina da ferre sanfona acordeon, em parceria com os melhores de São Paulo, tá? O que a gente não consegue fazer aqui na oficina da ferre sanfona, nós temos parceiros e parceiros bons. Os melhores técnicos do Brasil, tá? Está fechado com a gente aí. Então, é isso aí. Qualquer coisa, chama aí. Está aparecendo aí na sua tela mais uma vez. Faça contato para arrumar o seu instrumento, para fazer manutenção, para revender o seu instrumento. É tudo nesse contato aí, tá bom? Um abraço!